Uma crise humanitária grave, precisa de atenção das autoridades. A Defensoria Pública da União já tem, já há um bom tempo, enviado esforços de defensores para lá, juntamente com outras entidades e organizações. E nesta segunda-feira, dia 19, participo da abertura de um evento no Itamaraty, onde, juntamente com entidades, com a Acnur, com a ONU, irem discutir ainda mais soluções e estratégias, independentemente das ações que já têm sido feitas pelo governo federal. O compromisso diplomático brasileiro é de acolhimento a essas pessoas, só constitucional e também nas relações diplomáticas. Então, o que cabe a nós, instituições, é funcionar e dar o melhor tratamento possível dentro das condições que o país tem? Pacaraima, em Roraima e Boa Vista, realmente recebeu um fluxo de imigrantes muito grande, muito grande, e temos que, juntamente com aquelas autoridades, pensar uma forma de equalizar essa situação. A gente precisa entender que são pessoas que precisam de um acolhimento digno, humano, e o Brasil tem que se esforçar para isso. Essa semana nós temos o julgamento de dois corpos coletivos das presas grávidas e mães de crianças na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Há dois corpos desses que foram encampados e que estão acompanhados muito proximamente pela Defensoria Pública da União.